vídeo que eu vou falar com você, você vai ouvir um pouquinho e vai conhecer sobre o negócio milionário da torre de vigia. Você não imagina, sabe as testemunhas? Conforme eu sempre tenho dito, eu tenho muita pena, tenho muita pena, mas pena mesmo. São boas pessoas, são pessoas que estão aí tentando fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo são pessoas que estão completamente enganadas. Pessoas completamente enganadas, pessoas que realmente não têm o menor senso de justiça, não têm a menor noção do que eles realmente vivem em matéria de religião. Por exemplo, eu sempre tenho dito assim, a organização se vangloria muito de que ela, por exemplo, não de maneira nenhuma nós pedimos dinheiro, nós não nos focamos nas coisas deste mundo, gente. Só que vocês vão ficar simplesmente abismados. Vocês vão ficar simplesmente abismados com a conta que eu faço aqui, onde eu trago o negócio milionário da torre de vigia. Um negócio simplesmente para lá de milionário. E uma coisa muito pior, por exemplo, o apóstolo Pedro, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler até na própria Perversão do Novo Mundo, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Acompanha comigo aí, segunda de Pedro, capítulo 2, para você ver se não dá certinho o que está acontecendo hoje na organização. Quero que você preste muita atenção aí junto comigo. Então vamos lá, segunda de Pedro, capítulo 2, está escrito assim, também eles movidos por ganância, eles explorarão vocês com palavras enganosas, mas a condenação deles decretada há muito tempo não tardará e a destruição deles não está dormindo. Então veja que a Bíblia profetiza aqui a destruição do corpo governante e de toda a liderança que age da mesma maneira que o corpo governante. Eu sempre tenho dito o seguinte, pessoal, não se trata muitas vezes de envolver dinheiro, porque dinheiro ele se envolve em todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos tem que ter dinheiro, não tem jeito. Eu tenho até falado isso. Por exemplo, aqui para a gente manter o canal, se não tiver dinheiro, não tem como. A gente tem energia para pagar, você entendeu? A gente faz um trabalho social, a gente faz um trabalho muito legal aqui, além de que tem um tempo envolvido, tem estudo que tem sido feito, tem um monte de coisa. Então não dá para a gente ser hipócrita e dizer assim, ah não, porque está pedindo dinheiro e tal. Pessoal, eu cresci ouvindo isso lá na Torre de Vigia. Torre de Vigia sempre criticando os outros grupos religiosos, porque eles pediam dízimo e tal. Agora eu faço a seguinte pergunta. Com um movimento milionário, como tem a Torre de Vigia e ajunta-se a isso hoje, as vendas de salões do reino, vendas de salões de assembleia, que foram construídos com mão de obra voluntária das pessoas, junta-se a tudo isso, os valores que têm entrado para os cofres. Como é, por exemplo, que a Torre de Vigia, ela consegue dizer aos membros que ela não trabalha com questões de valores financeiros ou coisa parecida? Não tem como, gente. Não tem como. É só fazer uma conta. Eu sempre tenho dito o seguinte, não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. É só você parar e dar uma olhadinha, você vai perceber que a situação, ela é muito diferente. Só testemunha de Jeová mesmo que tem essa dificuldade de compreender as coisas como elas são. Mas uma pessoa que praticamente liberta desse sistema, uma pessoa que consegue fazer a conta direitinho, uma pessoa que consegue pegar uma calculadora e pensar baseado em uma carta que eles próprios leem na congregação, é muito simples de você fazer uma conta. Por exemplo, esse vídeo eu vou apresentar para vocês a carta, a resolução e aí vocês poderão compreender em 100% o que é que acontece lá. 100%, porque assim é o que a gente vai poder compreender 100%. Vocês vão poder compreender 100%, pessoal, porque vocês vão perceber, por exemplo, que a Torre de Vigia, ela diz que existe um valor sugerido por publicador. É um negócio que é feito em cima de cada publicador. Então, você imagina, por exemplo, no Brasil, eles afirmam em torno de 900 mil publicadores. No mundo, são 8 milhões. Por aí, você tira mais ou menos uma margem do faturamento dessa empresa. É por isso que eu acho engraçado, às vezes, entra a testemunha de Jeová aqui e critica. Ah, você está vendendo o livro e tal. Pessoal, se eu tivesse o faturamento que a Torre de Vigia tem, eu vou falar para você uma coisa. Eu mantinha asilos, eu manteria, com toda certeza, não tinha problema nenhum. Eu teria um programa aperfeiçoado para cuidar de moradores de rua. Teria, em nome de Jesus. E almejo um dia que nós possamos ter. Tudo com muita transparência. Se eu tivesse a arrecadação que a sociedade Torre de Vigia tem, testemunha de Jeová não andava de chinelo de dedo. Testemunha de Jeová não era ignorante a poder fazer uma faculdade, porque iríamos manter uma faculdade. Então, gente, o que vocês têm que analisar, como testemunha de Jeová, é que vocês são enganados o tempo inteiro. E é isso que eu vou apresentar, com provas documentais, com a carta que foi lida essa semana lá nas congregações. Inclusive, tem um monte de gente que me mandou os áudios dos anúncios de várias congregações e eu quero, desde já, agradecer esses irmãos que mandaram esses áudios. E, ao mesmo tempo, alertar você que pensa, você que foi enganado sua vida inteira, você que apontou para os outros, hoje você deveria ter vergonha. Como eu tenho vergonha. Apontei para as igrejas da cristandade, mas lá pede dízimo. Não é? Pode pedir o dízimo que for. Uma congregação pequena das igrejas da cristandade jamais vai chegar perto da arrecadação per capita da Torre de Vigia por publicadores. Só para você ir colocando na sua cabeça o valor per capita, de acordo com uma congregação que eu recebi aqui, de um determinado irmão, é em torno de aproximadamente R$ 8,30. Aproximadamente R$ 8,30. Então, você imagine R$ 8,30 aproximadamente. Vamos multiplicar isso. Eu vou fazer a conta. Eu vou apresentar tudo direitinho para vocês. Quer dizer, desse jeito eles não precisam pedir dízimo. Desse jeito eles não precisam pedir oferta. Vocês têm que entender que é o mesmo negócio. Religião é negócio. Coloca isso na cabeça de vocês. Religião é negócio. É por isso que a religião que eu ensino aqui chama-se Jesus. Quem quer colaborar com o nosso canal, colabora. Sou muito grato aos irmãos que têm colaborado para manter o serviço aqui no ar, para manter esclarecimento. Afinal de contas, a gente tem uma certa graduação. Estou buscando outras. Tudo para poder cooperar com vocês. Então, tudo isso é necessário. Dinheiro, senão a gente não consegue. Mas uma arrecadação de quase R$ 1 bilhão por ano, sentados lá em Brooklyn, sem fazer nada. Um negócio, quanto mais pessoas, mais R$ 8,33 por pessoa. Então, você imagine. É exatamente o que eu comecei esse vídeo, dizendo que é o que o apóstolo Pedro disse. Movidos por ganância, farão de vocês um negócio. Então, essa fala vale para as testemunhas de Jeová que me criticam. Porque a gente coloca aqui os livros à disposição. Eu sou professor e um legado que todo ser humano, que se qualifica, pode ter, é um livro. E graças a Deus eu não tenho um, tenho vários. Então, é muito importante. O livro é um novo universo, ele ajuda as pessoas. O livro é cultura. É por isso. Afinal de contas, quanto nós pagamos na sentinela? Quem não lembra? Quanto pagamos nos livros? Quanto pagamos nas bíblias? Pagamos a vida inteira, pessoal. Agora, eles querem criticar e dizem ainda não. Aqui na organização, na nossa congregação, aqui ninguém pede dinheiro. Claro, o dinheiro é embutido. Agora, não coloca lá o dinheiro não para ver se o superintendente não vai subir lá e vai dizer que está precisando, que está com déficit, como acontece em toda a Assembleia. É assim que funciona a coisa, gente. É dessa maneira que funciona. Então, a gente precisa aprender a ser um pouco mais maduro. Você que saiu da organização das testemunhas de Jeová, parar com essa ideia? Não, porque lá na organização não pedia dinheiro. Muitos ainda têm essa ideia. Muitos ainda têm essa ideia. Não, lá na organização não pedia dinheiro. Não é que não pedia. O dinheiro é pedido. Só que o dinheiro é pedido para os anciãos. E os anciãos tomam de vocês. Os anciãos são os ladrões. São os ladrões que tomam de vocês o dinheiro sem vocês saberem. Porque, por exemplo, esses negócios são uns negócios super abertos. Todo mundo saberia como são feitos os trâmites. Todo mundo saberia dos cálculos. Todo mundo saberia de tudo. Agora, ninguém sabe de nada. Simplesmente você tem que ir lá e levantar a mão. Aí, quando você faz essa resolução que você levanta a mão, você automaticamente está sendo vigiado pelo seu vizinho aqui do lado ou pelo outro vizinho do outro lado. E se você estiver entre dois que levantaram as mãos e você não levantou, significa que tem algum problema espiritual com você. De modo que toda a congregação precisa levantar a mão, ser vigiado e aprovar o que os anciãos disseram. Por exemplo, eles passam para os irmãos... Olha, nós vamos sugerir aqui um valor e tal. Eles não dizem, por exemplo, que Betel mandou esse valor sugerido. Não. O valor sugerido para Betel, conforme eu vou explicar no vídeo, é simplesmente a ordem que Betel dá para eles. Tá bom? Então, presta bastante atenção. Quero que você compartilhe muito. Esse próximo vídeo que eu estou tratando desse assunto, ele vai ao ar às 20 horas e 45 minutos. Às 20 e 45. Tá? Agora, vocês vão ficar com o vídeo sobre o Telefonema TJ. Mesmo que você já assistiu, eu peço que você, nesse vídeo agora, segura um pouquinho aí, deixa o seu comentário, deixa a sua live. Se você lembra do assunto, tá legal? Deixa o celular ligado, tocando, até o próximo vídeo. Que é um vídeo rápido também, esse próximo. É um vídeo de 15 minutinhos. Tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Eu quero aproveitar e lembrar vocês, a enciclopédia das religiões, ela está disponível. Você pode adquirir a enciclopédia das religiões, mandando para mim a palavra religião. Por que que ela é interessante? Gente, ela é interessante porque aqui você nunca mais vai ser enganado. Nunca mais você vai ser enganado. Aqui tem 35 temas. Inclui as 12 principais religiões. Já pensou se você fosse comprar 35 livros sobre os temas que nós temos aqui? Cada livro? Quanto você pagaria? Aqui são quase 700 páginas de puro conhecimento. E você ainda vai ganhar hoje, fazendo pedido, o livro Diga Não ao Espiritismo. Tá? Um complemento aqui para você. Fantástico esse material. Você não pode perder de maneira alguma. De jeito nenhum. Você pode perder esse material aqui. Tá bom? Ancião, como é que eu faço para adquirir? É muito simples. Você vai mandar para mim a palavra religião. Religião para o WhatsApp 19-989-905-206 19-989-905-206 Não perca tempo. Aproveite agora. O número é limitado. Você vai aprender sobre islamismo. Você vai aprender sobre judaísmo, adventismo, testemunha de Jeová, mormonismo. Tudo o que tem no Brasil em matéria de grupos religiosos aí que são relevantes e que enganam as pessoas. Você vai aprender. Não perde tempo não. Aproveite. 19-989-905-206 Vamos agora ao próximo vídeo. Agora já às 8 horas e 30 minutos. Já entra no ar automaticamente. Tá bom? Não precisa nem se delongar muito não. 8h30 já entra esse vídeo. E eu tenho certeza que ele vai ser benção na sua vida. E logo em seguida, às 8h45, teremos aí o vídeo sobre a grana. O negócio milionário da Torre de Vigia. E às 21 horas, Paulo Sávio. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de Jesus. Deus abençoe vocês.